Paciente com suspeita de coronavírus foge de hospital e polícia precisa agir. O coronavírus é o assunto do momento em toda a mídia mundial. Já não bastasse toda a preocupação que o caso tem causado em todo o mundo. As pessoas agora precisam ficar preocupadas por conta de alguns que não se preocupam com a gravidade da situação e não dão importância ao tratamento. Um homem de 25 anos de idade fugiu do pronto-socorro na cidade de Arasatuba, São Paulo, depois de procurar o atendimento médico na última quinta-feira. 12. Os sintomas que ele apresentou, tosse e febre, o colocam como suspeito de estar infectado pelo Covid-19, uma vez que ele chegou recentemente da Itália. Por conta disso, a polícia precisou agir após a denúncia da enfermeira da unidade. De acordo com o boletim de ocorrência, após a ficha de atendimento estar pronta, o homem disse que havia retornado há poucos dias da Itália, dizendo também que estava apresentando tosse e febre. Por conta disso, ele foi encaminhado para uma sala de isolamento para fazer os exames iniciais do diagnóstico. Só que antes da coleta do material ele fugiu do pronto-socorro e não foi mais encontrado. Agora o homem está sendo procurado por agentes e funcionários da área da saúde do município, visitando possíveis locais onde ele possa estar. Eles foram até a residência dele, porém seus familiares disseram que ele não apareceu desde que foi procurar atendimento médico. A Santa Casa de Birg, que administra o pronto-socorro, emitiu um comunicado dizendo que ele desapareceu antes da realização do raio-x de tórax. A Vigilância Epidemiológica e o Departamento de Urgência e Emergência estavam cientes do atendimento dele na unidade que, após a sua evasão, precisou fazer um comunicado para os departamentos competentes. A Vigilância Epidemiológica e Emergência